Oi minha querida, oi meu querido, tudo certinho aí né? Estamos aqui no esquenta do horóscopo do dia deste domingão dia 16 de abril, aniversário de Charles Chaplin, um dos maiores humoristas do mundo. Vocês lembram dele né? Exatamente. Olha o Marcelo Rabelo hein? Marcelo Rabelo diz que na sua soma deu 33, é isso Marcelo? Vou conferir aqui meu consagrado, depois eu respondo pra você. O Gilmar Cavalcante, eu sou homem João Bidu, tá me estranhando? Ah eu lembro porque aquele dia tinha você, tinha o nome de Gilmar, mas tinha alguma palavra que tava no feminino e eu fiquei estranhando se era homem, se era mulher. Mas numa dessa aí é claro né Gilmar? Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino eu sou homem, menino eu sou é homem como sou. E aí foi também a nossa homenagem para Ney Bato Grosso, um dos grandes cantores da música popular brasileira. E pra você especialmente, valeu Gilmar? Conceição Venâncio quer saber, seu ascendente nasceu na cidade de Baixa Grande Bahia. Olha aí, o seu signo solar você sabe é leão, o seu ascendente também é leão e a sua lua está em ares, é muito fogo reunido, hein? Emoções a flor da pele, minha querida Conceição. Eu me lembro muito bem, Conceição, lá de Baixa Grande na Bahia, valeu Conceição. Maria das Graças Soares Costa nasceu em Pocrane, Minas Gerais, duas da tarde, vinte e dois de julho. O seu solar é câncer ainda, né? Surpresa, minha querida Maria das Graças, porque normalmente as revistas, o site está em vinte e dois de julho, como sendo já de leão. Mas neste ano, cinquenta e cinco, dia vinte e dois de julho, e nesse horário o sol ainda estava em câncer. É claro que por estar tão pertinho de leão, você recebe muita influência leonina também. Mas então, seu signo solar é câncer, o signo lunar é virgem e o seu ascendente é sagitário. Luciana Olivia Mendes, bom dia, bom dia, Luciana. Madame Geilza, nasci às dez horas da manhã, mas aí você me apertou sem me abraçar, né, Geilza? Em que dia, que ano, que é o horário que você deu, que dia, que ano e em que cidade. Aí sim, eu levanto o seu ascendente e também o seu signo lunar, beleza? Dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia, deste domingão, dia dezesseis de abril. Domingo, dezesseis de abril, alô papai, alô bebê. Lua minguante em peixes e chegando o primeiro eclipse solar total do sol, hein? Dia vinte agora, no signo de Áries. Áries, a vontade de explorar mais a sua liberdade pode dar as caras, valeu? Muito cuidado apenas com atitudes precipitadas. Comozão, o dia, né, e principalmente a noite, traz uma energia muito boa. Cor amarelo, palpites quarenta e oito, dez e dezenove. Touro, os astros pedem atenção para os assuntos de dinheiro. A ordem é se organizar para não ter probleminha lá na frente. O dia tá bom para dar uma reorganizada na sua vida, hein? E no nove, aposte nas conversas para tirar dúvidas. Cor preto, palpites trinta e seis, vinte e nove e nove. Gêmeos, você já começa o domingão com o pé direito e tem mais é que aproveitar mesmo, né? As vibes generosas do céu. Faça aquilo que te aproxima do que quer. No amor, aposte mais em conexões intelectuais do que físicas. Quero ver praticar isso daí, né? Apesar que gêmeos gostam de praticar, né? Se fosse escorpião, seria difícil, hein, minha filha? Cor magenta, palpites nove, vinte e um e trinta e nove. Câncer, vai precisar exercitar a paciência, hein? Você está recebendo muito impulso para agir, mas ainda é preciso organizar melhor as suas ideias. Nos assuntos do amor, ressentimentos podem surgir, mas você tem tudo para dar a volta por cima. Cor vilás, palpite cinquenta e oito, quatorze e quarenta e nove. O leão, domingão, chegou junto com mudanças brabas de humor, então procure focar em coisas mais leves. Outra dica é apostar em atividades criativas e passeios ao ar livre. No amor, aposte em trazer novidade para a sua vida íntima. A cor é creme, palpite sessenta, quinze e oito. Virgem, sinal de desentendimentos vindo aí. Cuidado lá, virgem. Mas não se assuste, porque vibrações do dia também trazem a possibilidade de uma boa conversa. E aí tudo fica resolvido, né? No amor, não deixe a desconfiança estragar o clima. Cor verde esmeralda, palpite cinquenta e nove, quarenta e dois e vinte e dois. Vem que vem, bebê. Vem que vem, papai. Conferir o horóscopo do dia com João Bidu. Libra vai com foco, força e fé em Librinha. Pode se sentir pressionada, tomar uma atitude importante e aí vai precisar da sua criatividade para fazer a coisa acontecer. No amor, saia da rotina, tá? Cor é verde e claro, palpites dois, sessenta e um e sete. Escorpião, finalmente os dias de glória chegaram. Sua vida recebe boas influências e sua comunicação e mentalidade afiadas proporcionam um momento excelente em seus contatos. No amor, vai esbanjar seducência, hein, escorpião? A cor é verde, palpites vinte e quatro, seis e trinta e três. Sagitário, vai ficar focada, focada em atividades mais desafiadoras? Então, força e só vai, Sagita. No lar, não desperdice seu tempo, evitando mudanças desnecessárias. O astral favorece o amor, mas reflita mais sobre as suas relações, hein? A cor é salmão. Palpites cinquenta e dois, vinte e sete, dezoito. Ô Capricórnio! O domingo será bem introspectivo, né? Oscilações emocionais podem surgir, por isso, os seus pensamentos positivos e sentimentos podem te incentivar. No amor, sua intuição está mega apurada, hein? Cor amarelo ouro. Palpites cinquenta e cinco, trinta e nove e trinta. Ô Aquário! Bom dia para fazer uma mudança no visual. Aposte, né, em tudo que seja novo e possa te fazer bem. Com o mozão, a carência pode bater forte, hein? Na paquera, tente não sair muito do trivial. A cor é azul claro. Palpites cinquenta e quatro, quarenta e cinco, cinquenta e seis. E peixes? Suas capacidades estão recebendo impulsos maravilindos. Mas cuidado para não criticar muito, principalmente a família, hein? Procure curar as suas lembranças, peixinha. No amor, fique dianteira ligada. A cor é violeta. Palpites nove, vinte e sete e doze. Um beijo, tchau e que seja mais este dia de boa sorte, saúde e alegria.